Música A evolução do automônio brasileiro, a primeira palavra que vem na minha cabeça é tecnologia. Claro, não é aquela mesma que tem na Europa de ser turbo híbrida, igual é na UEC, igual é na Fórmula 1, mas é uma coisa bem avançada na minha opinião, porque a gente vê coisas bem modernas, assim, que eu pelo menos não imaginaria 10 anos atrás que a gente chegar nesse ponto. Por exemplo, os protótipos do Império Endurance Brasil, que aliás é uma categoria que passa aqui no Portal High Speed. A gente viu na primeira corrida lá no Velocitar, na primeira corrida desse ano, tanto o protótipo AJR quanto o Ligier estavam brigando pela vitória, tendo uma espécie de DRS, uma asa traseira móvel, à disposição deles. E, assim, a própria espessura do carro, né? Vamos destacar que tem aquela cabine fechada, parecida com a Eman Series na década de 2000, no período lá de 2007, 2008, e até um pouquinho semelhante ao EEC atual, né? Com essa cabine fechada. No próprio design das asas, a gente tem asas grandes nos protótipos, para o pessoal mais novo, para o pessoal mais velho, né? A gente chama de bico, o carro de asa da frente. Mas a gente não tem aquela de Frankenstein, dado ser tão grande demais que o carro fica feio. Isso na minha opinião, né? São protótipos com cara de protótipo, não tem nenhum que testoa a frente da traseira. Tudo muito bem feito, assim, que eu acho. Mas não é só a Endurance que isso evolui. Vamos falar da Stock Car um pouquinho, mas antes de eu falar aqui no estúdio, vamos pegar aqui a conversa que eu tive na semana passada com o Cacá Bueno, piloto que completou 333 largadas. Agora é o novo recordista de participações na Stock Car Pro Series. Eu fui ali na entradinha do box da TMG e a gente teve esse bate-papo bem rápido sobre a evolução da categoria, inclusive até com um barulhinho de fundo. Enquanto a gente estava falando ali, começaram a testar o motor do carro dele. Então você vai ter esse barulho agradável junto com a nossa conversa. Solta pra nós aí, editor! Bom, gente, estou aqui com o Cacá Bueno, penta campeão da Stock Car Brasil, agora Stock Pro Series. Cara, ano passado você flertou com a vitória, agora lá em Santa Cruz do Sul. Agora vai? Agora vai, agora tem que ir, né? Tanto no Velocitá quanto em Santa Cruz do Sul foram duas provas que teve a vitória ali na mão e escaparam por problemas mecânicos nas duas. Uma foi freio e a outra foi o semieixo. Mas a verdade é que a gente não fez um bom ano. Ano passado a gente oscilou demais e teve desempenho muito ruim em vários circuitos. E a gente trocou de equipe e espera que nesse ano a gente tenha mais oportunidade de vitória. Sabe que a Stock Car são 30 feras, 30 caras. Total chance de ganhar a corrida, então é muito difícil ganhar a corrida na Stock Car. Ganhar uma no ano, duas já é demais. Mas a gente espera que com a equipe nova a gente tenha mais consistência pra brigar por vitória. Se Deus quiser, agora, não sei se você tá sabendo, mas vai ficar sabendo também, tá passando o Ingo Hoffman aí em números devargados. Agora você é o velhinho da galera. Como é que é? Como é que você tá atingindo essa marca no ano que a Stock Car completa 45 anos? Olha, eu tô aqui há muito tempo, né? Tô há mais de 20 anos aqui. Mais da metade do tempo de existência da Stock Car eu tô aqui dentro. Tem gente mais velhinha que eu, Rubinho, Doni, Sonda. Mas eu tenho um recorde de largada, então é bacana passar o Ingo Hoffman, um histórico lendário gigantesco do Hoffman. E é uma honra, a partir de a maior, depois que apagar a luz vermelha, acender a verde, ser o piloto com mais largadas na história da Stock Car. E pra terminar, o que você acha que mudou da Stock Car de quando você começou pra agora? Ficou pior? Ficou melhor? Como é que tá? Ah, muda muita coisa, né? Eu comecei de ômega. Eu não andei de Opala, mas eu comecei dos ômegas. Cambo em H, piloto tinha que fazer pra um tatáculo, né? Naquela época, hoje. Pouca gente sabe até o que que é. As disputas, quantidade de carro. Não os melhores pilotos. Mas antes a gente tinha 8, 10, 12 pilotos fantásticos. E hoje a gente tem o gringo inteiro de pilotos fantásticos. A competitividade aumentou bastante. É um prazer ter passado por gerações. Eu corri pro Paulo Gomes e eu corri pro Marcos Gomes. Eu corri pro Chico Serra e eu corri pro Daniel Serra. Que isso. Geração trocando agora. Eu corri pro Rubinho e o filho do Rubinho chegando. Eu corri pro pai do Thiago Camilo. Eu competi contra o pai do Felipe Massa. Que isso. Então assim, eu consegui atravessar gerações. E graças a Deus ainda é extremamente competitivo. E pra terminar, qual foi o seu adversário mais duro? O Ingo Rock não foi o melhor de todos. O que eu competi, o Ingo foi sem dúvida nenhuma o melhor de todos. Valeu demais, cara. Obrigado. E aí, Cacá Bueno pra você e com exclusividade pro R-Final. A gente tem que destacar duas coisas pra ele. Nesse bate-papo dele com a gente. Primeiro uma coisa que ele acabou de falar, né? Da evolução dos pilotos. É que agora a gente tem um grid cheio de pilotos bons. E realmente a gente tem pilotos bons com muitas experiências internacionais recentes. Na época que ele começou, também tinha pilotos com experiência internacional. Mas só que as experiências um pouco mais distantes da realidade lá. Então a gente tinha o Ingo Hoffman e o Chico Serra. Dois pilotos de Fórmula 1, mas só um piloto. Nas décadas de 70 e 80. Então o Ingo correu de Copersucca. E o Chico já correu quando na época que já tinha se transformado de Copersucca em Fittipaldi. Não tô desmerecendo o trabalho dos dois. Mas naquela época que o Cacá corria, assim. Começou a estar no auge dele lá no começo dos anos 2000. Os dois já tinham tido ali um tempo de chegada do exterior muito maior do que esses caras estão tendo hoje, né? O Felipe Fraga acabou de chegar do campeonato da DTM. O Dudu Barrichello, que é o piloto que tá estreando agora. Acabou de chegar do campeonato da Freca. Que é um campeonato europeu de Fórmula patrocinado pelo Alpine. Então assim, são pilotos que ainda estão quentes do mundo europeu. Das tendências atuais do outro mundo internacional. Então realmente é um estoque muito mais, vamos dizer, atualizado. Falando em experiências internacionais do que era na época deles. De novo, não desmerecendo o trabalho dos dois. Nem Ingo, nem Chico, nem Xande Negrão. Cada época tem seus desafios. Naquela época o desafio principal da Stock Car era se manter dentro do Brasil mesmo. Não tinha essa visibilidade internacional gigante que a gente tem hoje. Mas o que eu digo, que o vai e vem... O que eu tô querendo dizer é que o vai e vem internacional, de pilotos pra fora do Brasil, Voltando pra cá, é muito grande. É muito maior agora do que era há 20 anos atrás. E agora falando da parte técnica. O Cacá falou do Punta Taco. Que é, pra quem não sabe, uma técnica que você aperta os três pedais do acelerador do carro. O acelerador, o freio e a embreagem com os dois pés. Você usa um pé pra apertar dois pedais. Basicamente, ir fazendo ali toda a pilotagem agressiva do carro. Esse movimento é pra fazer a pilotagem agressiva do carro. Mas uma outra coisa que ele esqueceu de mencionar é que na época que ele foi campeão, lá na década de 2000, comecinho da década de 2010, quando ele foi pentacampeão, é que na época ele precisava usar aquele câmbio de alavanca, aquele câmbio sequencial. Pra mim, essa imagem virou a clássica da Stock Car. Volta e meia, mostravam ali os pilotos trabalhando com o volante e pôndo a mão naquela alavanca, pra mudar de marcha. Hoje não precisa mais disso. A gente tem até um vídeo bem interessante. Não sei se o pessoal da High Speed vai passar. Mas a gente vai colocar o áudio aqui, pelo menos se você ouviu o barulho do carro de Stock Car, do Pietro Fittipaldi, quando ele foi o piloto convidado ali, nas corridas especiais da Stock, que ele já trocava a marcha no volante. No próprio vídeo, você vê que ele não tira as mãos do volante em hora nenhuma. Porque tem realmente a borboleta ali atrás do volante pra você fazer ali a redução e o aumento das marchas. Então, realmente, a Stock Car evoluiu nesse sentido. Agora vamos falar aqui um pouco de futuro. O nosso engenheiro tá doido pra falar. Tô falando aqui há cinco minutos, cronometrados aqui no meu programa de gravador no celular, mas eu não dei espaço pra ele falar. Então vamos dar espaço pro nosso amigo dizer o que ele gosta no áudio brasileiro hoje, em termos de tecnologia. Chega aí, ô Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí em final. Natan, essa pergunta é fácil e eu vou até te pedir pro DJ pedir música. Mas como é uma música, uma coisa pensada no futuro, eu queria uma música tecnoeletrônica. Você manda! A hibidização lá fora já tá até um pouco comum. Nós já estamos vendo a Fórmula 1 com essa fórmula já na nona temporada. Tem a UEC que já vinha adotando antes e agora voltou com esse sistema mais pagável, por assim dizer. A Indy deve adotar a partir do ano que vem. Mas Brasil é uma situação um pouco mais complicada. Eu gostaria muito de ver a hibidização chegando. Porém, acho que antes disso, a gente tem que pensar em downsizing. E o que eu tô falando é motores menores e turbo. Que é, inclusive, o que a Stock Car está planejando fazer provavelmente pra 2025 ou 2026. Que eles devem mudar o carro e aproveitar e mudar a motorização. Sair do V8 e o 6.8 que nós temos 8 hoje. E colocar um motor menor, talvez um V6 3.0 a 3.5 com turbo. Ajudando a ter o mesmo tipo de desempenho com menor consumo de combustível, pois o motor é menor. Essa é uma solução. Mas eu gostaria muito de ver a hibidização aliada com esse downsizing. Que é o conceito que a Fórmula 1 tem e que a UEC, inclusive, incentiva nos seus protótipos. E que esse é, assim, o futuro a curto e médio prazo do desenvolvimento automotivo. A hibidização com motores menores, com downsizing. Então eu gostaria, sim, de ver isso aqui no Brasil. Agora, vamos fazer um exercício pensando mais longe. Quem que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o hidrogênio. Mas aí, o hidrogênio é uma situação, como eu falei, é bem longa. Porque nem no mundo, nem lá fora, tá sendo ainda aplicável totalmente. Eu acho que aí seria pra pensar pra daqui a 30, 40 anos, talvez, tá? Mas acho que se fosse um exercício de futurologia, o hidrogênio seria o must do must que eu gostaria de ver no futuro, tá? Mas pensando numa coisa mais prática, real, downsizing e, eventualmente, o downsizing com a hibidização. Aí você teria um motor elétrico aliado a um motor a combustão, que, como eu já falei, é o futuro a curto e médio prazo da propulsão automotiva, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí, Ricardo Arcuri falando do futuro. E tá aí uma coisa pra gente pensar na hibidização, coisa que parece ser o futuro, realmente, do automobilismo. Mas aquele negócio precisa ser bem testado pra acontecer. Eu, até agora, não sei como é que esse sistema pode funcionar na estoque, cara. Eu não tenho uma visão de futuro, assim, o suficiente pra poder dizer com exatidão pra você. Como eu penso num carro híbrido na estoque car? A gente vê, é, as últimas gerações, né? Tendo ali 480, 500 cv de potência. E eu acredito que esse carro híbrido pode ter. Pode continuar tendo essa potência. Mas seria que manter uma outra coisa que tá no DNA da estoque, que é o barulho. Eu acho que o público brasileiro, não sei se vai aceitar ou não um carro tão híbrido. Um carro híbrido, né? Com barulho, igual o da Fórmula 1, né? Com barulho diminuído. Eu acho que ele perderia o tipo de DNA de um carro da estoque car. Claro, carro de corrida tem que fazer barulho. E o carro de estoque tem aquele famoso grito roco, né? Como a gente já colocou aqui. Eu até tentei fazer uma introdução pro podcast, lá na semana passada, usando o barulho dos motores da estoque. Até, põe aí, editor, por favor. Dá pra gente ter uma noção do que eu tô falando. Hoje vamos abrir um podcast de um jeito diferente. Vamos abrir com o roco dos motores da estocagem. Tá aí, originalzado. Tchau. 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 Tchau.